Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Presta atenção, é só até amanhã aqui na CCV, sabe por quê? Todo dia é dia de Chevrolet, é mais ou menos isso, né Mario? É dia de Chevrolet e é dia de CCV. O telespepeador já está acostumado. Por que escolher a CCV? Por quê? Porque nós somos a única padrão A de Curitiba e somos líder de vendas. O que você que está nos assistindo ganha com isso? Ganha, tenha certeza que vai fazer o melhor negócio de Curitiba. Agile ali, a partir de R$35,990 com airbag duplo. É pra você, tem também esse aqui, ó, porta-malas. Tem também o Prisma, a partir de R$29,990 um carro pra família, motor 1.4, um sedã com grande porta-malas. Só até amanhã, hein? Outro carro pra família, a Zafira com taxa zero, também é só até amanhã. Tá. E temos o nosso Classic, a partir de R$25,990, um sedã também pra família com motor 1.0. E se o cliente optar por direção hidráulica, por apenas R$1.000 a mais, que é R$26,990, você leva o Classic com direção hidráulica. É irresistível. Só até amanhã. Quais são os endereços da CCV? Trevo do Tarumã, Avenida Batel, Francisco Rocha, Generato, Esquete, bem em frente ao Quartel. Vem pra cá porque é só até amanhã. Eu friso isso porque tem que levar no salto de sofá e vir pra CCV. Tchau.